Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, tudo bem com vocês por aí, né? Comigo, Marquinhos, Marquinhos, o nosso amigo CP7, tá? Tudo bem, graças a nós, meu Deus e um cotô, meu filho, um cotô aqui na terra do François, é, terra do François. Por aí vocês que eu ia descer lá pra Cadiz, lá no sul da Espanha, e essa é a primeira vez que eu ia lá, nunca fui em Cadiz, não. Eu fui lá perto, né, que é Gibraltar, São Roque, aquilo, por ali afora ali, mas em Cadiz nunca fui, não. Mas, mas, fizemos uma troca de reboque ali com o Luiz Santos, fizemos uma troca de reboque ali que até eu pedi, eu pedi pra trocar, porque não me dava jeito de ir lá pra Cadiz agora, não. Entendeu? Isso é coisa minha aqui. Bom, vamos então passar por aí, subir pra Inglaterra de novo, passar aqui pelo Eurotúnel, é, já tem uns, uns meiazinhos que eu não passo aqui, viu? Vamos passar por aqui, meu pô, minha pobre, e vamos ali. É uma mercadoria, temos que carimbar esse papel aqui, ó. Eu já fiz um vídeo, já fiz um vídeo sobre isso. Carimbar tal da Ata Carnê, ali na, aqui no Eurotúnel, tem que ser carimbado, depois tem que ser carimbado lá no Ashford, lá na M20, ali, pouco pra frente ali, né? Tem que ser carimbado também lá. O que que acontece? Eu já fiz até um vídeo sobre isso aí, bom, vamos fazer de novo. É, porque isso aqui é uma mercadoria que saiu da Inglaterra e vai voltar pra Inglaterra de novo. A mesma mercadoria, entendeu? Isso aqui é andame, andame. Então, é, eu acho que essa aqui tá vindo lá de Portugal, tá vindo de Portugal. Saiu da Inglaterra, foi em Portugal, Portugal tá voltando pra Inglaterra de novo. Positivo operante. Então, vamos passar aqui no Eurotúnel já já, já vamos sair aqui. E vou... Virar vocês para a frenteira, então, ó. Bom, vocês viradinho aí pra frenteira. Céu Zulim, mas já peguei muito nevoeiro aí pra trás, aí. Muito nevoeiro mesmo. Saí ainda, tava de noite ali, de hidrox. Meio horário de hidrox até aqui, das bombas a total de hidrox. Tá escuro ainda, e muito nevoeiro. O nevoeiro parou, acabou ali em Samé, ali a poucos quilômetros pra trás aqui. Então, vamos então aqui, ó. Saí aqui na saída 42. Aô, Pascualino. Pascual, ali, empresa portuguesa. Vamos seguir a plaquinha ali que tem a figura do caminhão. Saí da 42, depois saí da 42A. Tomara que esteja vazio isso aqui, viu? Esteja passando rápido. Como ontem foi feriado, teve restrição aqui na França. Tomara que não tenha acumulado muito caminhão aqui pra atravessar hoje. Eu já peguei fila aqui, nossa, aqui na A16, aqui de quilômetros pra trás aí. Parece que tá de boa. Parece que o movimento aqui tá pouco. Parece que vai ser rápido. Hoje é dia... Dia 12 de novembro de 2022. 11 horas e 55 minutos locais. 20... 14 graus a temperatura local. O pessoal da caminhoneiro já vão no supermercado. Já vão andando pra ir no supermercado. 14 graus. Solta a bater aqui à frente aqui. Até que tá bom. Ah, o movimento tá tranquilo. Ixi, tranquilo, tranquilo. Tá suave, suave. Suave, suave mesmo. É uma delícia isso aqui hoje. Vou passar aqui agora à direita. Os cachorrinhos ali vão... Vão dar uma farejada aí no cara preto. Caminhão a gás aqui não pode não, hein? Até a placa ali, ó. Pegue a segunda saída depois, então... A segunda saída é de boa. Tem que ver se a gente tem que dar a volta lá no fundo ali, pra depois voltar pra cá. Tranquilo aqui hoje. Olha lá o cachorrinho, Marquinhos. Epa, olha o cachorrinho lá, ó. E, tio, vem cá, tio. Bom, então vamos aguardar a nossa vez, né? Não vai dar pra ver o cachorrinho cheirando aqui. Se tivesse ficado na... Na parte de trás, ia dar pra ver o cachorrinho cheirando o outro caminhão da minha frente, né? Mas não vai dar, não. Bom, meu pô, minha pô. Eu vou ter que ir ali na casinha número 4 ali. Pra poder fazer um controle. Uma fiscalização. Número 4. Vamos entrar na barraca número 4. Tudo relado, ó. Isso faz os trens tudo tão apertado. Que é um troço da 8. Olha lá. Vamos aguardar agora, né? Bom, deixa eu seguir aqui o carrito aqui. Tô ligando aqui pra camisa 10. Falta um documento aqui. Tô, Max. Tô, Valentina. Bom dia. Tô aqui no Eurotúnil. Tô com um problema aqui. Eles querem o GMR. É? Ok. Então demos 5 minutos. Já lhe dou, tá bem? Tá bom, tá. 5 minutos. Obrigadinho. Obrigadinho. Falta aqui, pessoal, o GMR. Antes não precisava desse GMR pra esse tipo de mercadoria, não. Agora tá precisando. Peguei aqui pro parque. Já pentei a camisa 10 pra enviar o GMR. Depois tem que voltar. Depois tem que voltar na fila lá de novo. É a contramão aqui, mas vou entrar assim mesmo. Bom, parar aqui e vou aguardar. Mais 5 minutos aí segundo a camisa 10. Bom, meu povo, minha irmã, o camisa 10 mandou aqui o GMR. Isso é um corte de barra. É um corte de barra. Aí eles escaneiam ele ali e libera a nossa travessia aí. Vamos aqui. Dá a volta e passa lá nos cachorrinhos de novo. Um trem desse. Um trem desse. Abra, 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 cadabra. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ir lá no No As Ford lá No bordo da Ford pra poder carimbar também Ah Ó Vazinho, vazinho aqui Só dois caminhões Ah, gota serena Eu e mais um Por enquanto Acabar que tá funcionando Um comboio aqui por hora Então tá Bora embarcar o cara preto Meu povo e minha Povar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí deve ser a primeira vez que entro aqui Certeza absoluta É que isso aqui é tudo muito a conta, gente É tudo muito a conta isso aqui Vocês não tem ideia Meu Brasil, meu Portugal Então tá, daqui a pouco eu volto Estão desembarcando lá de lá, tá bom? Bom, meu porra, minha avó Eu já tava esquecendo de ligar a câmera aqui Eu sou uma benção Estamos aqui já, então, na terra da vovó Novo cálculo da rota Na terra da vovó Agora vamos ali pro tal do Ashford Ashford Acabar de carimbar esses papéis aqui É aqui perto, 18 quilômetros Já aqui na terra da vovó Aqui na ilha Ó, pra aqui já tá tudo nublado É, já aqui então Bom, nós vamos sair aqui, ó Essa saída aqui, ó Vamos ali Talvez eles damos uma canetada ali Naquele negócio, naquela folha ali A 80 metros Entre a esquerda Na rotatória Pegando a primeira saída Pouco movimento hoje aqui também Pouquíssimo Ó, tem caminhão nenhum ali, ó Não, tem dois Dois caminhões Pra entrar ali No, tem dois Tua Pouco movimento Que as outras serramos Teve A Pouco movimento É Tua Próco Tua Tua Pouco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui, duas horas enroladas aqui de novo. Demorou aqui uma hora e quarenta e sete minutos. Demorou aqui. Meu Brasil, meu Portugal. Então já está liberado. Vou caçar uma área de serviço para eu ficar até segunda-feira. Hoje é sábado, está descarregue segunda. Então vou fazer o seguinte. Eu vou passar a régua e fechar a conta nesse vídeo. Estão com imagens aqui de Ashford. Aqui no... Na terra da vovó que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão para cima para fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembre-se, se for beber, não dirija, só dirige, não beba. E tudo de bom para quem acompanha o Marcão. Para quem não acompanha também, Marcão no Estradão. Lá no TikTok. Também no Instagram. Juntos e misturados. Lá me acompanha também, meu povo Meapoba. Forte abraço. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E fui, meu povo Meapoba. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.